Vinícius de Moraes, conhecido como Poeta de Eros, pela popularidade de sua poesia romântica, também escreveu belíssimos e famosos poemas com engajamento social. Além de possuir amor pelas mulheres e pela vida, Vinícius possuía amor pelo povo. Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, ele queria um mundo preparado para o amor, livre de limitações, pressões, humilhações sociais e econômicas. Há cerca de 30 anos atrás, ainda mais do que hoje em dia, o Brasil possuía uma enorme diferença social. Enquanto alguns esbanjavam luxo, os trabalhadores das classes mais baixas tinham poucos direitos, pequenos salários e más condições de trabalho, tendo às vezes vidas miseráveis, preenchidas somente pelo sofrimento. Em 1979, os operários do Sindicato dos Metalúrgicos, cujo presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, escolheram quase que por unanimidade o maravilhoso poema, O Operário em Construção, para ser lido em sua missa. E o Diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, E disse-lhe o Diabo, Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Com um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tão pouco sabia, que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia, um operário em construção, compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, ligando uma casa aqui, adiante o apartamento. Além de uma igreja, à frente um quartel, e uma prisão, prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, a mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, Um operário, um operário em construção. Olhou o entorno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto, aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, o mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão, de que não havia no mundo, coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão, desse instante solitário, que tal sua construção, cresceu também em operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo o que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Em um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário, do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas, a que não dava atenção. Notou que sua marmita, era o prato do patrão. Que sua cerveja preta, era o uísque do patrão. Que seu macacão de suarte, era o terno do patrão. Que o casal onde morava, era a mansão do patrão. Que seus dois pés andarilhos, eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia, era a noite do patrão. E sua imensa fadiga, era amiga do patrão. E o operário disse, não. E o operário fez-se forte, na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da dedação, começaram a dizer coisas, aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria, nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado, dos homens da delação. E sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse, não. Sendo que a violência, não dobraria o operário, um dia tentou o patrão, dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levando, ao alto da construção, e no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe essa declaração. Dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação. E que a mim me foi entregue, e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês, será teu se me adorares. E ainda mais, se abandonares, o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário. Que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas, via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca de sua mão. E o operário disse, não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez, dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado, de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo e solidão. Um silêncio de torturas, e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas, a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz, de todos os seus irmãos. Os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera, desceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agitentou-se a razão. De um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizeram. E o operário construído, o operário em construção. Vinícius de Moraes. E o operário em construção. E o operário em construção. E o operário em construção.